E aí pessoal, Sados Armeiro Que hora é essa aí? 11 e... 11 e 34 11 e 34, uma terça-feira Agora que a gente conseguiu Se libertar das obrigações Pra poder eu vir montar aqui a pistola Muitas vezes eu não faço muitos vídeos Durante o dia Porque a gente tem muitas obrigações E as vezes o jogador precisa sair O jogador precisa sair Não dá pra sair o doido uma vez, mas Quando sai um, sai o outro, fica meio desequilibrado aqui Bem, vamos começar aqui a brincadeira Eu acho que todo mundo já conhece Essa máquina, a máquina Walter É uma máquina muito semelhante A aparência Da CZ Na época inclusive existia a história do James Bond O 007 007 O Giovanni não dá pra fazer o 007 não, né O pai dá Dá, não dá? Ele dá mesmo? Rapaz, eu acho que ele dá Deu pro outro Ah, eu gostaria de mandar aqui um abraço Pro nosso amigo Joaquim Silveira, né Joaquim Silveira Sempre tá acompanhando aí o canal Rapaz, a gente na verdade agradece a todos Nossos irmãos e amigos Que sempre estão Nos apoiando, né Dando essa força Vou dar um abraço aí pro seu Pedro O Pedro Moraes lá de Vigia Vigia Pra Parar Parar Seu Pedro, muito obrigado pela churrasqueira Nós já vamos almoçar o peixe hoje Tá certo? O Giovanni inclusive vai buscar a boia dele A sogra, o cunhado O João Vitor vai trazer a mãe dele Com os cinco irmãos que ele tem E talvez vai trazer até a namorada, né Tá musculado, né É Vamos começar aqui a brincadeira aqui Dê o olho pra cá, João Vitor Pessoal, vou começar aqui Voltar pela parte mais fácil É o ferrulho Tá atrás só do olho Acabou de chegar Tá agora acabando Colocando a mão aí Tá ligado a talha também, né Esse aqui tá mais cheio Mas tem que tomar cuidado Pronto, faça assim Coloque essa Bem, vamos começar aqui Na brincadeira É Colocar aqui um pouco de olho Aqui Nos locais onde há movimentação Das peças Pra gente poder Ficar tranquilo Pessoal A Walter Ela tem aqui O túnel Que o ergulhador vai Até pegar na trava E ele também Tem a mesma mola Como se fosse a da Glock Que tem a pressão Atrás do extrator Vou 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 dar uma lubrificada Pra que ele terminar Sair do jeito Bem Vou colocar aqui as peças Cada qual no canto Que é pra quando acabar A gente fazer somente A montagem Essa já foi Essa molinha aqui É a mola Que a gente Na verdade Em certos momentos No Nobicel Essa é a mola Do ejetor Olha onde é o ejetor Da Walter Olha o cantinho Que faz a parte De ejeção Aqui ó É um ejetor móvel E ao mesmo tempo Ele é o Retém É o retém Que faz a elevação Aqui ó Quando termina o disparo Cadê a mesa Faz a elevação Fazendo com que ela pare aberta Tá certo Isso aqui pessoal Hoje em dia É uma arma difícil de aparecer Mas na época do Finado do meu avô E finado do meu pai Isso era que nem água Tinha muita No calibre 7.5 Pessoal Geralmente o pessoal Tinha uma armazinha dessa Com um becaf Tá certo E eu Agradeço muito a Deus Por ter me dado Essa oportunidade De conviver Com uma situação Dessa aqui Tá falando de peça Porque a gente Oxida as peças E muitas vezes A sujeira Fica interna Quem oxida a peça E não consegue limpar Direitinho O ferro de volta pior O ferro de volta pior Bem Aqui Ela trabalha assim ó Ó Eu sei que muita gente Sabe montar Esse tipo de arma Porque na realidade É uma arma antiga Dos grandes profissionais Armeiros Ó A parte virada Tá dentro do alicate Ó E aí ela tem um fechamento Aqui ó De onde segura Então ela aqui É quem faz A movimentação Do É Ejetor E do retém Do ferro O ferro do olho Então vamos pra cá É Vai dar certo Parece que vai dar certo Pessoal Eu vou fazer a rampa Dela vida Vou botar comigo O ferro do olho Vai ter certo O momento Que a gente vai dar Uma pausazinha Porque Ó Isso aqui ó Aí o cara diz Não só tem na Na pistola da Tauro O retém Liberador do percutor Tá aqui ó Pistola dessa aqui Que tem praticamente Mais de 100 anos Ora 100 Tem praticamente Uns 200 anos Na pistola dessa Ó Aqui Né Aqui ela tem Ação simples Ação dupla Aqui ela é Um tirante Tirante móvel Que trabalha com O outro tirante Tendo a função De armadilha Esse aqui Trabalha internamente Que é o tirante Direto no gatilho Eu vou segurar Bem aqui ó Qualidade Bem aqui Assim Pronto Já veio? Procura dar um Close aí Que é pra poder dar certo Ó Trabalha aqui ó Aqui ele serve De armadilha E de tirante Aqui ó Ó o gatilho Do movimento E ele tem o espaço Do dente em cima Ó Eu vou montar O passo a passo Pra que vocês Passem ver Gatilho Dourado Retém do carregador Dourado E a trava De segurança Dourada Bem vou começar A montar aqui Primeiro Ferrolho Ó Isso aqui é a mola De movimentação Do tirante Do gatilho Ó Ela trabalha aqui ó Ó Essa parte aqui Quando ela vem Encaixada Aqui ó Você força Um pouquinho Deixa eu tentar aqui Que o banho Deixou um pouco De sujeira Ó Ela trabalha aqui ó Pronto Quem é que vai fazer A movimentação Do tirante Aqui ó Pessoal Eu tive dois grandes mestres Na minha vida Como professor Meu avô E meu pai Ó Eu não sei de nada Eu tô entendendo Mas meu avô E meu pai É um doutores Meu avô Ele botou a tintazinha Vermelha aqui E a gente só tem A agradecer A esse Deus Tão maravilhoso Essa mola Pessoal É uma mola Que inclusive Até o próprio João Vítor me pergunta E esse pedacinho De arame Isso aqui É um indicador De cartucho Na realidade Ela trabalha Nessa posição Fazendo com que O indicador Fique elevado Ó E aqui Amarelinho É onde Na realidade Quando a munição Vem A munição Bate aqui ó Bate aqui E ele devia Até ficar na frente Pessoal Eu tive Uma sorte Muito grande Na minha vida Eu peguei Dois grandes mestres Apesar de serem Grosso Bruto Mas passaram Para mim Informações Que hoje em dia Estou divino Com vocês Então meu avô E meu pai Policiais Pessoas de moral Dignidade Aqueles que pisavam No pé Aqui diziam assim O cara Meu avô foi da cavalaria E meu pai foi da cavalaria O cara dizia assim Rapaz é melhor Um cavalo pisado No meu pé Do que o Souza Ou então Do que o Jacinto Porque dizia Que eles eram Na época do bigode Logo para começar Meu avô tinha um bigode Bem fechadão E meu pai também Eu também tinha bigode Mas depois que eu vim Para a reserva Da polícia militar Eu tirei Porque Vou dar um pouco A fisonomia Acho que eu fiquei Até mais bonito Segundo os convites Eu fiquei mais bonito Vou colocar aqui Em outro planeta Até que vai Né pessoal Rapaz disso não Aí João Não é Ó pessoal Está aqui Vou mostrar aqui Com alicate Para vocês terem A moção Ela entra aqui Assim Posição é essa E aí O pessoal Que está sentindo Falta do ganso Ganso morreu Pessoal Pois é pessoal Infelizmente o ganso Tudo tem sua hora Né Já era Já era meio velho Com ele E Por conta da Da idade Segura aí Aqui Vem aqui Pronto Ó Aqui ó Deixa eu ver Se eu consigo mostrar Dá para ver? Dá para ver aí Dação Aí ó Vamos por aí Daí pra baixo Esse aqui É o indicador De cartucho Quando ela está Com munição Na câmera Ela está aqui Aqui ó Ela faz isso aqui Com munição Na câmera Para isso O cão Existe aqui Esse corte Segura o cão Aqui Na posição Ó Show de bola Jesus Cristo Jesus Cristo Isso aqui ó É o famoso Percutor Eu vou Vou dar uma fechadazinha Aqui Apesar de ser arma Volta Mas eu vou fazer Aqui O que eu sei E o que eu aprendi Com meus professores Ó Agora ela não cai Eu não sei Eu estou com gostinho De fome Na boca Rapaz Eu também Já estou Você já vai Na realidade Diz que não sente fome Já foi Já foi Já foi Foi vaqueiro Pessoal Já foi Foi vaqueiro Foi da roça Costumada Passar O dia Todinho Procurando Boi no mato Né João Vitor Começa A dar uma Descensa Já Minha Já Pernambuco Ó pessoal Deixa eu mostrar Aqui ó Para me colocar Aqui o Percutor No lugar Eu Impulsiono Ele a frente E faço Pressão Aqui Com o meu Polegar Aí eu posso Colocar A trava Mas eu vou Preparar Aqui que é Para dar certo Primeiro eu vou Colocar O Extrator Ó Mergulhador Trabalha Aqui ó Tá até o número Da peça 16 Mostra João 16 16 16 16 19 20 20 21 E a live pessoal, qual o assunto? Vocês tem que deixar aí nos comentários para a gente poder saber. Olha, coloquei o mergulhador em mola, o mergulhador que é do extrator, não vou colocar agora. Olha só, o trabalho é aqui assim. Essa base, que é quem faz essa ação de trava. E aí quando ela está aqui, ela faz o disparo. Está livre. Vamos ver como é que vai dar as máscaras, João? Ela pode pegar hoje também. Só precisa confirmar. Pessoal, eu pedi o Giovanni que falasse com o rapaz que está fazendo as máscaras, que essas agora a gente está na realidade mandando fazer. As primeiras a gente ganhou um presente, né? Mas essas agora a gente está mandando fazer. Para que fosse liberado a arte, tanto da oficina, que é essa aqui, como essa aqui que é da escola. Para poder mandar a mídia, para quem tiver interesse dentro do YouTube, ou no Instagram, ou não sei, publicação no Facebook. Para a gente mandar para a pessoa mandar fazer a máscara. Para a gente pintar o Brasil da cor Salles Armeiro. Ou as duas alas, que é a oficina, ou o símbolo da escola, né? E aí, João Vitor, alguma coisa? Fala aí, relacionamento a isso aí. Aí já é agradecer, né? Que o pessoal está procurando muito as máscaras. E paciência que está saindo. Inclusive tem gente de longe, né? Tem o pessoal do Cuiabá que está procurando. Tem o doutor Cássio, né? Também, advogado que... Talvez o outro ele pergunta. Doutor Cássio, primeiro, bom dia. Segundo, nós estamos logo nesse ano. Se você trabalhar com peças de cor diferente, você não pode dar nem pancada. E aí... É só trabalhar com a arma quando as peças são de cor diferente. A gente tem que ter um cuidado logo no mundo. Pronto, consegui colocar aqui o extrator. Vou agora colocar aqui o mergulhador para colocar... Aliás, consegui colocar a trava, né? Trava de segurança. Eu vou de segurei. Pessoal, se vocês olharem a semelhança desse extrator para o extrator... da Glock... em termos de encaixe, é a mesma coisa, viu? Pronto. 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 Graças a Deus. Mais uma vitória. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ver se nós estamos no caminho certo. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Está aqui no caminho. Graças a Deus. Olha só. Afastar o cano Bem Vamos almoçar E levar de volta e volta com mais calma o restante Pessoal, muito obrigado 64 mil 400 e alguma coisa Obrigado a homens e mulheres Senhores e senhoras Irmão das de segurança Muito obrigado Aos amantes das armas E a todas as pessoas Que na verdade nos acompanham Eu, Salles Armeiro Giovanni, João Vito Jacinto, Gabriel e Fênix E a minha mãe A minha mãe Cadê o pessoal de bom então por lá Então, Dona Dalva também Maria Dalva Salles de Souza Mandando um abraço para todos Muito obrigado Vamos almoçar daqui a pouco de volta Em meio do vídeo E ó Show de bola Vamos almoçar que o seu Javan já está sono frio Já vai estar É, vai estar Fiquei cheio É o meu pecado do seu Pedro agora Valeu, pessoal